Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí E aí Eu meto Amalia em New Bedford, em Zyterian, onde eu vou estar Thursday, e Carminho e Carminhe, eles vão estar Saturday. Então, eu vou abrir a porta para eles. E Amalia foi muito, 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 muito para mim. Ela me perguntou, o que você faz em este país? E eu disse, a melhor forma eu sei que eu estou indo em seus corpos. E alguém me disse que não gostaria de cantar as pessoas do que menés ou música, então ela perguntou, o que você faz? E eu disse, essa e essa, essa e não tem. E ela foi tão feliz, e disse, eu vou dizer, se você tem a manja, se você tem a passion, você tem a manja, mas se você gostaria, você tem a manja. Você tem que ter uma manja, e não aceita alguém, só você tem a manja. E isso é o que eu tenho tentado fazer desde que eu vim para este país quando eu era 17 1⁄2 anos e já marido. Eu gostaria de apresentar a portuguesa Guitarra Guitarra Portuguesa José Silva e o padre Viriato Freire E meu nome é Ana Vinagru Vinagru, meu nome é Vinagru mas eu sou uma pessoa Eu vou colocar um álcool E eu vou cantar uma música que eu gosto de fazer muito e Amália que escreveu a música para as pessoas que gostam de Amália e eles vão reconhecer ele e eles vão reconhecer ele Gênero A única coisa que eu tenho que é diferente para o padre singlo é que eu não consigo cantar com as coisas que eu tenho Eu tenho que cantar sem as coisas TOFIDA É meu evoço este fado É meu evoço este fado Destino que não se embala I am a florist by trade, and a singer by fashion. Longing. For the future. I am a florist by fashion. 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 sobre Lisboa como mulher, se todos em Portugal o nome era Maria, então tinha que ser Maria Lisboa. O Nefarim não usa chão, tem movimentos de mecanagem, caramelo, no coração afregado, na canagem, a cravela, no coração afregado, em vez de corvos no chão. O Nefarim não usa chão, quando o vento leva ao mar, quando o vento leva ao mar, quando o vento leva ao mar, na canção, quando o vento leva ao mar. E se 좋아, quando o vento leva ao mar, A minha vida é um frio e um frio e um frio e um frio. O venho e o sol O azul Tem testado-se a polvoa Se o nome próprio Se eu apelir o Lisboa Se o nome próprio O venho e o sol Ei, Maria Se eu apelir o Lisboa Se eu apelir o Lisboa Se eu apelir o Lisboa O son que eu vou fazer Foi escrito por dois filhos Se eu me perdoe Se eu me perdoe Se eu me perdoe Se eu me perdoe O son 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 Se eu me perdoe Eu nunca fui para o Brasil, e eu longi para Portugal todo o tempo, então eu mudei uma palavra. Em vez de dizer Brasil, eu falo Portugal. Essa de cor? Olha! Você diz que o Brasil saiba, e a gente pode, Olha! Te pedi porque moei na minha sessão Vista paixão que não tem fim Quanto se dá, se dá Tão fatal, saudades do meu país, Portugal Amém. 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 As Puietti said, we could literally spend hours listening to this spectacular music. Saidi. O que? Apa vinagri. We do have to close libraries at a certain point in time. We want to give you the opportunity of what is called in Brazil a saideira, which is basically the last one before you go home. And let me just take this opportunity, though, to publicly thank Rui Neri first for a fabulous lecture. And Ana Di Nagri and her two accompanists for an absolutely spectacular end to one of the things. Thank you so very, very much for inviting us. It was a pleasure because usually when I go for the nights, I go and I'll just learn a little bit today. I learned a lot. I came from a, they tell me what to sing, and I go along. I came from a town named Boarch, connected to a wonderful city in the mainland named Figueroa Foch. And I came from my grandmother, my great-grandmother. They were very nice. So every time I sing this song, it's saying tribute to all the ladies that came before me, and they were very, very strong people because they were the boss. So I say good night to all of you, and live in Europe with Vlity Nish. And I'll just dance to all the teammates. And I'll just start playing with you, and you, and you, and you. And you're very nice to see me tonight. I'll also show you a bit of a boxingось. I'll just dance to you now. And then, I'll just dance to you. And that is all I'm going into you. And then, I'll show you a bit of the pop. I'll just dance to you. And let's dance to you on a big part of your mind. Lembrou a filha do oro, as tamas de peixeira Lembrou a filha do oro, as costas, e rio o peixeira Sai as pretas, sai as chinas, sai as brancas Os cordões são as venhetas, nos corpos da sua farina Nucleão, caimó, a feixeira, que é boa Mas a toça, a lacanastra, ai das cerdinhas que é perboa Mas a toça, a lacanastra, ai das cerdinhas que é perboa Há soverinas com a gira em ar, sobre a nossa cabeça Sobre o sangue, no chão milareal da riveira Eu sei sempre deixar, na liga do oro Esta larga, esta peixeira, lembrou a filha do oro, as costas, e rio o peixeira Nos corpos da sua farina Nos corpos da sua farina Num dia lá, caimó, 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 caimó Mas a toça, a lacanastra, ai das cerdinhas que é perboa A toça, a lacanastra, ai das cerdinhas que é perboa A toça, a lacanastra, ai das cerdinhas que é perboa A toça, a lacanastra, ai das cerdinhas que é perboa